Galera, no último vídeo de Ragnarok Origins, o pessoal me perguntou bastante no que é interessante estar gastando os diamantes. Bem galera, e é justamente isso que a gente vai estar vendo hoje. Mas se você já interessou pelo assunto do vídeo, não deixe de deixar aquele like aí pra estar ajudando o canal. E se inscreva pra receber mais conteúdos como esse, beleza? Então, sem mais demoras, bora pro vídeo. Bem galera, a loja de diamantes, pra você estar tendo acesso a ela, basta você clicar aqui em loja RO, tá? E vim aqui em loja de diamantes, isso aqui, você vai ter três abas. Você vai ter a aba de desenvolvimento, a de consumíveis e a de moda. E o que é interessante você estar comprando aqui na primeira aba de desenvolvimento? Olha o principal, que esse aqui é o principal mesmo, esse aqui você compra sem nem ver, tá? É o cupom de super pet. Isso aqui você compra sem nem ver, eu mesmo nem comprei aqui pra estar fazendo vídeo, tá? Então isso aqui é a primeira coisa que você compra. Cupom de super pet, né? Pra você juntar lá o 120 pet e conseguir pegar um pet S, né? Se você não pegar nenhum decorrer, tá? Então a primeira coisa que você compra é o cupom de super pet aqui. Se não estiver aparecendo pra você, é porque no caso você tem que pegar mais level pra estar liberando. Outra coisa que é interessante você estar comprando, né? É o cupom de gacha. Se você quiser comprar, é interessante também você estar comprando. Eu mesmo peguei um visual hoje aqui, através desse cupomzinho, só que eu peguei o cupom foi de eventos, né? Que eu peguei esse item aqui, ó. Ele tem 1% de chance de vir, eu fiquei aqui no desejo. Aí o visual dessa vez é esse daqui, ó. Eu peguei ele aqui, ó. Ele tem 1% de chance de vir, você consegue ver as taxas aqui. Então é interessante você estar comprando ele também, tá? Caso você queira. Outra coisa que é interessante você estar comprando, é essa caixa aqui, ó. Caixa de reputação pequena, tá? Essa caixa aqui, ela serve pra você estar aprimorando a sua medalha. Aqui, esse recurso aqui, ó. Bom, então é interessante você estar comprando também, essa caixa aqui de reputação, tá? Caso você quiser, você pode estar adquirindo ela também. Semanalmente você consegue comprar 100, dá 500 diamantes, tá? Então é interessante você comprar ela também. Outra coisa que é interessante você estar comprando, tá? São essas penas, tá? Essa pena aqui é muito boa. É muito interessante você estar comprando, tá? Você compra aí. Agora aqui na aba de consumíveis, é interessante aqui você comprar esse galho sangrento ou esse galho morto, caso você precise, né? Porque você precisa desses galhos aqui pra estar fazendo as missões diárias aqui. As missões aqui do mini e do monstro de elite. No caso, você precisa desses galhos. Mas aí, se você tiver necessidade, né, se você tiver 100, você vem aqui e compra eles, tá? E caso você não tenha um visual, né, o pessoal compra esse visual aqui, né? Pra quem fez o pré-registro, todo mundo ganhou um visual, né, pra estar utilizando. Só que aí, no caso, se você não tem o pré-registro, não tem o visual aí, o pessoal tá comprando esse visualzinho aqui, né, de começo aí. Mas pra quem fez o pré-registro, né, não precisa, a gente já ganhou um visualzinho desse modo. Agora, outra coisa que é interessantíssima você estar vendo, principalmente todos os dias, tá? Essa loja misteriosa aqui. Bom, essa loja misteriosa, ela pode vir itens de diamante, tá? Com desconto. Diariamente, você consegue atualizar ela duas vezes gratuito. Aí, ele fala aqui, ó. Você pode atualizar a loja duas vezes por dia, gratuitamente, sem utilizar o bilhete da loja misteriosa. Então, todos os dias, você vem aqui na loja misteriosa e dá uma atualizada. Pra ver o que que vem. Já teve vez que vem o cupom de super pet. Aqui tá com outro ponto, né? Só que tem vez que vem o super pet. Aqui no lugar do diamante, tá? Então, todos os dias, você vem aqui e dá uma luz atualizada, né? Porque aí, no caso, pode ser que venha o cupom de super pet, só com desconto de 50%. Que nem esse daqui, só que esse aqui é normal, né? Aí, no caso, pode ser que venha com 50%, porque aí, no caso, você só paga 50, em vez de pagar 100. Agora, por último, é interessante você comprar esses pacotes aqui, ó. Aqui são pacotes que você tem um desconto de 50% nele e você ganha vários itens, tá? Eles vão desbloqueados de acordo com o que você vai passando essas fases aqui do pet, ó. Essa missão aqui, ó. O... Alfin, né? De acordo com o que você vai avançando aqui, vai desbloqueando aqueles pacotes lá. Então, no caso, é interessante, na medida que for liberando, se os itens do pacote for interessante pra você, né? Esse aqui mesmo é bem legal. Você vai ganhar aqui um pacote super pet, vai ganhar aqui um bocadito. É interessante você estar adquirindo ele, tá? Consegue pegar vários itens aí. Peguei uma carta boa aqui, a carta da G-Boy, é muito boa pra Marco. Bom, no caso, você pode estar abrindo esses cupons aqui, né? Esses baúzinhos pra estar pegando esses itens aí. Por geral, galera, o que é interessante você estar gastando os seus diamantes, tá? É com isso daí. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Discutiu o conteúdo, não deixe de deixar aquele like que eu estou ajudando o canal. Caso que receber mais conteúdos como esse, basta você se inscrever, hein? Pra ser notificado, é só ativar o nosso novo lado. Então é isso aí. Até a próxima, hein? Lous!